Um candidato a fármaco, desenvolvido a partir de uma molécula do veneno da aranha teia de funil, pode parar o sinal de morte que resulta de um ataque cardíaco. Os cientistas testaram a proteína em células cardíacas e descobriram que conseguiu bloquear o sinal de morte, que normalmente se espalha pelas células cardíacas, no caso de um ataque. No fundo, trata-se de um sinal que é enviado à célula para que ela morra caso não tenha oxigênio suficiente. Além de ser um órgão com zero capacidade de se regenerar, o coração só consegue sobreviver fora do corpo durante algumas horas. Os cientistas acreditam que o candidato a fármaco poderá ser usado para aumentar o número de doadores disponíveis para transplante. Nos testes realizados em laboratório, a equipa descobriu que as células expostas a um ataque cardíaco tinham mais probabilidade de sobreviver caso fossem tratadas com a proteína do veneno da aranha. Legenda Adriana Zanotto